Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, oh bom pastor Queria eleição Queria eleição Queria eleição Como o ladrão perdoado Encontra o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo eleição Cristo eleição Leis de eleição Com a pecadora caída Pelos dos pés minha vida As lágrimas do meu coração Me salva-me Queria eleição Queria eleição Queria eleição Amém 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 Obrigado.